Na casa grande, tudo é deserto. No porão escuro, a vida se completa. Vem ao mundo um negro liberto, o futuro confirmará. Ele será poeta. Perdão pelas rimas, vício do ofício. De novo, eu vou passar do verso à prosa para melhor descrever o que foi minha curta vida. Nasci no porão de uma grande casa de família em Dister, que hoje é conhecida como a cidade de Florianópolis. Aprendi vários idiomas e tive a chance de estudar nos melhores colégios do meu tempo. Excursionei o Brasil inteiro numa companhia, não como ator, mas como ponto. Eu dava cola quando os atores não sabiam o texto. Aproveitei as turnês para participar de várias manifestações pela abolição. Surgiu a oportunidade de me mudar para o Rio. O de entrar no universo que sempre admirei, o mundo das letras. Colaborei com vários jornais e comecei a preparar meu primeiro livro de poesias. Em vida, publiquei apenas dois. Um deles, Missal, escrito em prosa. Outros vieram depois de minha morte, aos 36 anos. Assim como o reconhecimento da crítica. Demorou, mas descobriram que eu era o maior expoente do simbolismo brasileiro. Um estilo literário que abriu os caminhos para o modernismo e a semana de 22. Posso não ter tido tempo para realizar tudo o que eu queria em vida. Mas me tornei o maior símbolo de uma escola literária que valoriza o espírito sobre a matéria. Meu nome é Cruz de Souza, sou um cidadão negro brasileiro. Mas embora, meus senhores, se festeja a liberdade, a gentil fraternidade não raiou de todo, não. Disse Cruz de Souza. E eu digo, sou Maurício Gonçalves, sou um cidadão negro brasileiro. E eu digo, sou um cidadão negro brasileiro.